Olá, iremos ver agora neste vídeo como fazer uma transmissão ao vivo utilizando o OBS. Essa transmissão será realizada por meio do seu canal lá no YouTube. Bom, primeiramente você precisa fazer o que? Você precisa ter algumas condições para fazer essa transmissão. E que condições são essas? Primeiro é ter o canal. Nós aprendemos como ter um canal no YouTube. A segunda condição é ter um computador com uma webcam. O terceiro é ter o OBS Studio instalado. Aí aconselho, se você está vendo esse vídeo e não viu ainda lá o do OBS, dá uma corridinha, dá uma olhada, vê como é que faz para fazer a instalação do OBS, e como é que faz a operação básica do OBS. E volta para esse vídeo aqui. Feito isso, eu preciso seguir então alguns passos. O primeiro deles é você criar uma transmissão lá no seu canal do YouTube. Como é que você faz? Você vai acessar a sua conta do YouTube. E você vai clicar aqui em transmitir ao vivo. No vídeo anterior, nós estávamos programados para trabalhar com a webcam. Agora a gente vai trabalhar com o software de transmissão. Então a gente vem aqui. Eu vou dispensar as configurações anteriores que eu tinha. E vou criar uma nova. Vou chamar essa transmissão de teste. Chamar de teste 3. Eu posso deixá-la pública, não listada e particular. Eu vou escolher aqui particular porque eu estou fazendo um teste. Eu estou fazendo este vídeo. Eu não quero que ninguém veja esta transmissão. Você vai definir se o conteúdo é para criança ou não. Se é para maior de 18 anos ou não. Você pode fazer o download de uma miniatura personalizada. Aí você vem aqui e clica em criar stream. Que códigos que você vai copiar e levar isso lá para o seu software de transmissão? A chave e o endereço do stream. Dependendo da sua versão do OBS, esse endereço já estará lá configurado na sua escolha. Ok? Então, no primeiro momento, você vem e copia pelo menos a chave. Mas você pode voltar aqui e trabalhar e pegar essa informação novamente. Você pode ativar ou não essa questão de... O DVR, se alguém entrou na sua aula e ele perdeu algum momento anterior, ele pode retornar e acompanhar o ao vivo depois. Ele já vem para o default configurado. Deixa eu copiar então essa chave aqui de transmissão. Ele já diz aqui, chave de transmissão. Cole no codificador. Vou copiá-la. Aqui do YouTube, basicamente é isso. Então, é entrar no canal, criar a transmissão e copiar os códigos do YouTube para o OBS. Agora a gente vai lá para o OBS. Primeiro, eu gosto de trabalhar no modo estúdio. O que é o modo estúdio? Eu consigo ver antes de colocar para a transmissão. Então, eu vou clicar aqui em modo estúdio e ele vai ficar dessa forma aqui. Outra coisa que você precisa fazer, e nós já vimos lá nos vídeos sobre o OBS, é a configuração da cena. Vamos montar uma cena bem simples. Pronto, montei a cena. Agora vocês lembram que eu copiei lá do canal do YouTube alguns códigos? Então, eu preciso agora acertar esses códigos aqui. Então, eu venho aqui em configurações e clico em transmissão. Escolho o tipo de serviço. Eu escolho aqui YouTube. O servidor primário é aquele que já está sendo escolhido lá pelo canal do YouTube. E aqui eu vou dar um CTRL V naquela minha chave. E vou clicar aqui em aplicar. E vou dar um OK. Aí o que eu faço agora? Eu venho e clico em iniciar transmissão. Caso ocorra algum tipo de problema, você volta em configuração aqui, arquivo, configuração. E você pode trabalhar com as suas saídas de áudio, saídas de vídeo. E verificar se tem algum parâmetro que precisa ser autorizado. Feito isso, você vai clicar então em iniciar transmissão. Agora, a gente vai lá para a página do YouTube e vai esperar esta informação chegar lá para o seu canal. Quando esta informação chega no seu canal, este ícone passará a ficar na cor azul. E aí eu vou colocar aqui então para transmitir. Quem estiver conectado lá no meu canal, vai estar vendo as imagens ali. Veja, eu vou colocar aqui na tela o OBS Studio do ladinho. E aqui é o que o teu espectador está vendo. Existe uma certa latência entre você estar trabalhando aqui com o OBS. Deixa eu sair da tela cheia aqui. E o que está sendo transmitido lá no YouTube. Dá mais ou menos um gap aí de 30 a 40 segundos. Então o que você fala agora, o seu ouvinte vai estar ouvindo mais ou menos com 30 segundos de atraso. Agora, para o encerramento, então como é que a gente faz? Nós interrompemos a transmissão aqui no OBS. E aí a gente espera um pouquinho isso acontecer, o travamento ali da nossa imagem no canal do YouTube. Olha só, então para quem, para o teu espectador, ele já vai estar vendo dessa forma. Parou já a transmissão. Eu venho aqui e encerro a transmissão. Quero encerrar? Sim. Então eu tenho a divisão nos vídeos, dos vídeos que foram enviados e dos vídeos que foram gravados ao vivo. Para que você possa ver isso, você vai no YouTube Studio e você clica em vídeos. E aí você tem os que são feitos por meio de envio e os que foram gravados. Se eu colocar ele para rodar aqui, eu posso colocar esse link e depois compartilhar com o pessoal. Mas ele está aqui. Veja, tudo aquilo que a gente gravou, aquelas mudanças de tela, elas estarão aqui. Então pessoal, é essa a ideia para que se faça uma transmissão pelo OBS no seu canal do YouTube. Aí abaixo do vídeo a gente vai colocar aquele passo a passo que eu fui falando, né? O que você faz primeiro, o que você faz em segundo lugar, o que você faz em terceiro.